Espero que esse som fique muito barulhento por causa do ventilador. Mas vamos lá né, dia 15 de setembro de 2019, Universidade Federal de Campina Grande, concurso público para provimento de cargo técnico administrativo na educação. Supra arquivista. Primeiro, português. Considerando-se a relação autor e leitor no texto abaixo, o local do trabalho não deve ser apenas o lugar onde os indivíduos comprem tarefa e recebem suas remunerações. Mas, mais do que isso, o trabalho deve ser um local onde eles têm oportunidade de se desenvolver profissionalmente, estabelecer ligações interpessoais e cultivar um espírito colaborativo. E, afinal, é lá que passamos boa parte do nosso dia a dia. É a ideia de pertencer e fazer parte de uma organização, contribuir para melhorar o engajamento e do funcionário da produtividade do alcance do resultado desejado. O aumento da satisfação no maior dinamismo e nas atividades de equilíbrio na necessidade da empresa e do funcionamento e do funcionário. Também são benefícios, o que sentimentos, o pertencimento do trabalho que produz. Destaca-se em suas constituições, critérios de situacionalidade, intencionalidade, aceitabilidade, tendo em vista em que o autor e o leitor reagem a esse texto, reconhecendo e aceitando a situação da empregabilidade da empresa e esperando o retorno do funcionário. O leitor situa-se no local de publicação e o autor do texto destina ao objetivo deste texto convencer e fazer parte de uma instituição. O autor apresenta o ambiente de trabalho buscando a aceitação e reconhecimento do leitor para a coerência com o que ele escreveu no texto. O leitor identifica o trabalho com o lugar do princípio para a demonstração da aceitação, mútuo entre a empresa e os funcionários. O autor situa o tema do seu texto com a intenção de ter adesão do leitor. E respeito a ideia que pertence ao foco deste texto. O autor do leitor reagem. O autor situa e dita o que apresenta. Apresenta. O texto abaixo faz considerações sobre relações femininas do futebol. Encerrada a participação da seleção brasileira da Copa do Mundo, eliminada apenas na prorogação pela dona da casa, a França. Duas constatações sobre o futebol feminino se impõem. Se olharmos para o que acabou de ocorrer, poderemos comemorar a mobilização popular em torno de um time de mulheres jogando um esporte historicamente taxado como masculino. Mas se vislumbrarmos o que está por vir, o cenário é que, alargamente, alarmante, pois o mundo dos grandes protagonistas do time ficam mais próximos às da aposentadoria. O uso sim mais nesse texto permite que o leitor compreende que há uma relação de comparação entre o estado atual da seleção e o seu futuro causada pela aposentadoria das atletas. Em comparação às outras, ocorre uma relação de causa e efeito entre o apoio brasileiro e a atuação da seleção, dando-se a concluir a necessária, mas mobilização popular. Há uma relação de disjunção entre o passado e o futuro da relação do futebol funcionada pelo ponto de vista. Estabelece uma relação da exemplificação da participação da seleção da Copa do Mundo. É possível estabelecer uma relação de contraposição da participação da seleção e sua eliminação da Copa do Mundo, dado ao empenho que jogou? Não. Eu não escolheria nenhuma. Qual é a relação por causa do efeito sobre o apoio brasileiro e da situação brasileira? Qual é a relação da disjunção entre o passado e o futuro da relação do futebol? Escrever é um registro do linguístico, forma que existe a observância das normas estabelecidas. Qual dos enunciados, a seguir, está adequado a este registro? Pesquisas publicadas da The Lancet, há dois anos, mostrou que 86% dos pacientes viam diabetes e seguiram uma dieta radical e tiveram remissão da doença. Ou seja, todos os sinais do problema desapareceram. E eles não apareceram, eles não precisariam tomar mais remédios. O conhecimento advém de vários outros estudos relacionados tanto nos sociolinguísticos, mas também fonéticos, onde, por questão principal, observa-se que mesmo em determinada região haverá diversas formas de línguas utilizadas. Percebemos que há variações, pois o indivíduo, morando em um mesmo ambiente, participa de outro ambiente, o qual consegue se apropriar mais informações sobre a língua. Há juristas que entendem que é obrigatória a presença do representante da MP na eleição. Há juristas que entendem ser obrigatória a convocação de representantes dependentes do comparecer. O método do ensino utilizado nas disciplinas da programação introdutória é a posição dos problemas que apresenta-se no anunciado com o problema descrito nos estudantes que elaboram o algoritmo para solucionar. Escrevi um registro linguístico formal e existe observância das normas estabelecidas. Quatro anunciados seguintes estão adequados a esse registro. Hum... Vou botar o R aqui. Três... É... Um texto pode ser constituído de formas variadas, sem que sua informação principal seja alterada. Neste sentido, qual o escrito abaixo para a frase e o texto seguir? O conceito de serviço público sofre transformações no tempo que no espaço ocorre a dinâmica contextual social público... Econômico que se insere. Mas, há um ponto comum em todos os contextos históricos de serviços públicos para o Estado de serviço público, em toda ocasião que o Estado assuma obrigatoriamente a incumbência de satisfazer determinadas necessidades coletivas. Conforme as mudanças no contexto social público e econômico, que o serviço público localiza o seu conceito de alterar o tempo e espaço, porquanto o significado baseado permanece sem alteração, já que se caracteriza a serviço público de atividades coletivas que o Estado estabeleceu como obrigatórios para si. Mesmo que o conceito de serviço público modifique o tempo e o espaço conforme o contexto social, o político-econômico que se encontre não perde características principais a servir um público sempre que o Estado se torna para si obrigatoriamente e responsabilidade de atender a necessidades especificadas da população, independentemente do tempo e espaço e do contexto social, político e econômico em serviço do público que encontra o seu conceito básico, que não varia porque as transformações ocorrem de um respeito de obrigações no Estado que assume perante a necessidade da população. A característica essencial do serviço público em prestar um serviço da população se o Estado estabelece como obrigatório o atendimento de necessidades coletivas que podem causar alterações no conceito do serviço público, de acordo com a dinâmica do conceito social, público e econômico em que seu serviço se encontre. Ainda que haja um ponto comum nos conceitos de serviços públicos ao longo do tempo e do espaço, a dinâmica dos contextos sociais do político-socio-econômico em que o serviço público se insere e provoca alterações neste conceito, sempre que o Estado é responsabilizado obrigatoriamente pelo atendimento de certas necessidades da população. Novas palavras são incorporadas no português por meio de vários processos linguísticos. Leia no texto abaixo, Tinder e Whatsapp. Os jogos agora curtem para bater papo escondidos no Google Docs. Segundo a doutrina vigente, considera-se atributos ou dados administrativos. A presenção legítima de várias cidades dos administrativos, competências, tipicidades, imperatividade. Respondei quantas? Respondei quantas? Vamos ver se está certo. Gabarito. Analista e arquivista. Arquivista. Administração. Analista. Assistente. Auditor. Assistente. Assistente. Como é que está lá a prova? Sobe aí. Técnico. Administração. Administração. Educação. Aqui está. Espiração um pouquinho. Assistente. 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 Não. Será que não me importa? Um. 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 E o gabarito, administrador, analista, arquivista, só acertei 1, só acertei 2, só acertei 2, só acertei 2, só acertei 2, Obrigado.